Galera, a dublagem de Pokémon Horizontes foi anunciada com um trailerzinho já dublado BR do anime, tá? Vamos conferir no detalhe quando que isso vai chegar e quais são os problemas que estão acontecendo com esta dublagem, com esse lançamento, tá? Porque tem, infelizmente tem. Vamos ver no detalhe isso aí? Se prepara e vem comigo. Oi nerds, eu sou o Rian e seja muito bem-vindo. Galera, esse é um momento muito importante pra Pokémon Horizontes porque, enfim, tá chegando a dublagem aqui no Brasil. Percebe como que? É como se agora fosse o momento dos brasileiros conferirem a obra. Olha que doideira, né? A gente já tá falando de Pokémon Horizontes aqui no canal tem um ano, um ano. Meu primeiro vídeo de Pokémon Horizontes anunciando o anime foi no dia 16 de dezembro de 2022, tá? Então tem muito tempo, tá quase fazendo um ano que a gente tá falando de Pokémon aqui no canal. E aí o anime vai chegar dublado agora, galera. Vou passar a data pra vocês, só que o que acontece? O grande público brasileiro às vezes espera pra conferir dublado, né? Pô, não gosta muito de ficar lendo legenda e tudo mais, nem tem acesso a esse conteúdo, acabou não assistindo o anime. Enfim, muitas coisas que acabam impactando pra que ninguém ou grande parte do público brasileiro, ninguém não, né? Pô, tem uma galera assistindo, né? Mas grande parte do público brasileiro não acabou assistindo ainda porque não chega a versão dublada nunca, né? Essa demora, aliás, a gente já vai conversar sobre isso. E o fato é que é um momento muito importante porque a dublagem marca a grande massa brasileira de fãs ingressando no anime. Ou pelo menos tendo maior simpatia com o anime porque agora os personagens estão falando a nossa língua, né? Mais ou menos por aí. Vamos ver um detalhe quando isso vai acontecer, como é que foi esse anúncio, como é que foi esse trailerzinho e quais os problemas que ele tá apresentando, porque tem, tá? Primeira coisa, eu vou passar a notícia pra vocês, tá? A Netflix lançou ali um trailerzinho de Pokémon dos outros ali do início, sabe? Tipo, meio cantando a bola do que vai acontecer nesse primeiro arco, o Liquid Roy Parking, né? Do anime ali, o primeiro arco ali, efetivamente ali dos primeiros episódios, né? Primeiros 20 e poucos episódios, que eu não me lembro mais a quantia exata. Mas enfim, enfim, lançou ali o trailerzinho dublado. Já é uma pitada de sal, uma, né? Uma mostra do que vai acontecer nos episódios efetivamente. A gente tem a Lico ali narrando o início, né? Começa com a Lico chegando na academia, falando o que ela tá fazendo ali. A galera, aquele, tipo, aquele preview do anime, né? Vocês tão ligado? Aquele trailer. Só que é dublado. E o fato é que qual que é o principal core, né? Desse trailerzinho? É a voz. A voz dos personagens, né? O grande anúncio, ainda mais pra gente que já tá acompanhando o anime desde que lançou o original, né? O grande ouro desse anúncio é ouvir a voz dos personagens, pra ver como é que tá, como é que tá a adaptação e tudo mais. E a primeira coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é que começou muito bem, muito bem. Eu gostei, tá? Começa com a voz da Lico ali no início e tal. E é um trailerzinho aqui de cara te cativa. Que você fala, poxa, que legal isso aqui. Dá pra perceber. Aliás, a dublagem brasileira faz muito isso. Isso é fenomenal, né? Dá pra perceber uma brasileirada ali na voz da Lico? De cara, na hora, na hora. Que você ouve a voz da protagonista e fala, opa, é BR. BR na V, é brasileiro de longe, tá? Tem até um sotaquezinho e tal. Fala da hora, ficou bom. Ficou bem feito, tem emoção, galera. É um negócio que você fala, poxa, eu acho que vai encaixar. É aquela coisa, é estranho. Lógico, pelo menos a gente aqui do canal tá conferindo, pô, os últimos 30 episódios original. Agora a gente olha o personagem, que até agora a gente nem entendia o que dizia. Falando em brasileiro, pô, galera, é complicado a gente assimilar logo de cara, né? Mas com a voz da Lico, isso fica até mais de boa. Parece que a gente consegue simpatizar mais fácil, mais de cara. O problema tá no resto do trailer. Quando vem a voz do Roy, a voz que parece ali ser o Fruit e que parece ser o Amejo, tá? Não tenho certeza, porque não ficou muito claro isso, né? O fato é que essas outras parecem que não encaixam tanto. Não é que não encaixam tanto, é que a gente torce o bico mais, tá ligado? É mais fácil aceitar a da Lico logo de cara do que eles. Pode ser impressão, porque a gente até agora tava vendo o bagulho original. E aí precisa desse tempo pra acostumar com essa mudança, com essa chegada, com essa novidade do anime dublado, né? É claro, a gente... esses personagens, pra gente, tinham uma voz completamente diferente. E pô, ontem, né? Agora que saiu esse trailerzinho, é óbvio que vai ser um pouco mais difícil aderir aí a isso, né, galera? Essa mudança, isso é normal, é claro. Mas eu acho que tem um pedacinho onde tá fugindo do normal. E é um dos problemas que a gente tem que conversar aqui, tá? As outras vozes, eu senti que não teve tanta emoção assim. Senti muito Turma da... sabe Turma da Mônica? Uma parada um pouco mais, tipo, uns episódiozinhos mais curtos. Uma parada, assim, uma história mais leve, mais de boa, mais rápida. Uma coisa um pouco mais... é... menos desenvolvida. É isso que eu quero passar pra vocês. Que precisa de uma... de menos emoção, né? Pra um público muito mais jovem. É mais pra dar uma entretida ali, sabe? Não tem aquela... como é que eu posso dizer, né? Toda aquela cinematografia da parada, né? E galera, dá pra perceber essa mudança da voz da Lico pros outros já, tá? De cara. Eu não tô criticando o dublador de jeito nenhum, tá? Aliás, eu acho que isso é muito por parte... É... tipo assim... Talvez de uma má interpretação do que é o anime Pokémon Horizontes. Por parte de, quem sabe, a galera que tá comandando ali os dubladores em si, né? Porque, poxa, o pessoal passa como quer, os dubladores vão lá e entregam, né? Pelo contrário, eu acabei de citar aqui que eu acho os dubladores do Brasil muito bons. Eles conseguem abrasileirar a obra de um jeito que, pô, fica fenomenal. O bagulho é gringo, é de longe, é de fora, mas você assiste com aquele... Com aquela pegada brasileira e é um bagulho muito bom, muito bem feito, né? Só que é o que eu... faltou sentir... faltou sentir nesse trailer. Pode ser que quando o anime chega dublado, isso mude um pouco, é lógico, né? Mas, parece que no resto do trailer, quando não é a Lico falando, falta isso. Tá muito Turma da Mônica, se vocês conseguem entender. Tipo, parece que o anime não tem o peso que tem, entende? A gente pega os trechos aí que o Roy tá falando e parece que aquele garoto não vai viver o que o Roy viveu nos episódios que a gente acabou de assistir esse dia. Parece que aquele garoto não vai encontrar o Moltres de Galar e vai ter que enfrentar ele descontrolado, entende? Ficou muito, muito infantil, galera. Entende como que isso pode até mesmo ser uma má interpretação do que é Pokémon Horizontes? Porque Pokémon Horizontes, querendo ou não, tem uma história complexa. Não é público infantil sem por cento não, tá? É óbvio que vai entreter a galerinha aí pequena. Mas aí, se você pega pra assistir o anime com foco em realmente entender a história e tudo mais, primeiro, de longe você fica querendo saber mais, tá? Porque a história consegue te prender. E só te prende numa história bem desenvolvida, numa história que tem vários elementos, numa história complexa, tá? Então não, Pokémon Horizontes não é pro público criancinha, criancinha, jovem, jovem demais. Não, não. Para com isso. Pokémon Horizontes é pro público mais amplo aí também, tá, galera? Até porque possui uma história complexa. Pokémons poderosos. Pô, o que tem de Pokémon brabíssimo aparecendo já entrega tudo, né? Pô, galera, é uma parada que, assim, eu queria mais. E pode ser que isso esteja realmente no anime dublado, né? E aí no trailer isso não transpareceu. Mas eu quero um pouco mais de seriedade, sabe? Um pouco mais de emoção na parada. Um pouco mais de, tipo, poxa, esses dois protagonistas aqui, beleza, são crianças no anime, né? São jovens e tudo mais. Mas, velho, daqui a pouco eles estão trombando com o Raikosa Shine, velho. Entende? Moutre de Galar vão estar treinando, lutando. Os inimigos que querem a todo custo pegar o que é deles, levar os itens deles e tudo mais. E, tipo, não dá pra ficar fingindo que isso aqui é um rolezinho na praia, entende? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Então eu vi muitos comentários desse tipo, tá? Muita gente pontuando exatamente isso que eu pontuei. E isso eu fui ver depois, depois de ter assistido o trailer e ter essa opinião também. Então eu acho que eu não sou o único que pensa assim, tá, galera? Mas é lógico que a gente tem que conferir o anime dublado pra ver se realmente não foi só no trailerzinho que passou essa ideia de algo um pouco mais infantil. Quando não é bem por aí, deveria ser um pouco mais sério, né? Um pouco mais de emoção na parada mesmo. Porque o que tá rolando no anime é sério, né? Não é uma história boba, não é uma história simples, não é uma história fria, né? Uma história que a todo momento a gente tá tendo um pico de emoção e tudo mais, né? Enfim, mas pode ser que conferindo efetivamente o anime dublado, quando a Netflix lançar dia 23 de fevereiro de 2024, tá? Pode ser que a hora que a gente conferir lá, a gente fala, não, realmente, o trailerzinho deu uma enganada. O trailer não foi capaz de mostrar o que realmente foi feito na dublagem e tudo mais, né? Então tem essa chance aí também, né, galera? E pode ser também, claro, aquele lado nosso do desconhecido, né? Poxa, por que agora os caras tão falando brasileiro do nada? E aí a gente tá, ué, né, como assim? E aí a gente vai acabar se familiarizando, vai acabar aceitando e vai ficar bom daqui a pouco, né? Só falta a gente consumir mais disso aí, né? Claro que pode ser isso também, né? Mas eu tenho que falar pra vocês aqui o que eu achei assistindo o trailer, tá? E foi basicamente isso. E o segundo problema que eu tenho pra passar pra vocês aqui é isso, exatamente a data, né? Dia 23 de fevereiro de 2024 vai lançar ali Pokémon dublado, Pokémon Horizontes dublado na Netflix, beleza? Vai entrar no catálogo Netflix. Problema! Galera, e esse tempo aí? Muito tempo, velho. É muito tempo, tá? Tipo, eu entendo que é muito burocrático. Vai daqui, vai dali, estúdio aqui, estúdio ali, diretor aqui, diretor ali, faz, envia, não ficou bom, faz de novo, envia de novo, muda isso, muda aquilo. É complexo, é lógico, mas galera, o que que é isso? O que que é isso? Tá chegando o anime dublado, ó, presta atenção nisso. Tá chegando o anime dublado aqui pra gente e provavelmente não vai ser tudo os episódios que lançou até agora não, tá? Vai ser um packzinho ali. Então aí, chegou o anime dublado dia 23 de fevereiro de 2024, né? É mais de um ano do anúncio que ia ter o anime que foi 16 de dezembro de 22. É muito tempo pra chegar a dublagem, né? E aí, eu acho que isso pode acabar desconectando um pouco o público do lançamento. Simplesmente, o pessoal acaba que não confere ou acaba esfriando o hype. Isso eu acho que é uma parada aí, vamos dizer assim, que poderiam conseguir melhorar um pouco a burocracia, logística, velocidade. Porque, ó, o primeiro arco, o Lick Roy Parton, acabou, véi. Acabou, a gente já tá vendo aqui o arco brilho de terapagos. E a gente não tem ainda, e aliás, vai ter daqui a três meses praticamente, o início, o primeiro episódio, o primeiro arco. Entende? O comecinho. Então, é isso que eu quero dizer pra vocês. Tá acabando o segundo arco do anime. Olha lá se já não tiver acabado nessa época. E aí vai chegar dublagem do primeiro, provavelmente. Então, assim, eu acho que é um tempo que acaba desconectando o público também, né? É uma coisa que ainda bem que chegou dublado. Pô, da hora demais. Muita gente vai conferir. Vai levar o anime aí pra galera, pro público, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho como deixar de citar esse tempo que poderia ser um pouco mais satisfatório, né? Recomendo que você vá assistir. Confere aí, busca o trailerzinho aí que a Netflix lançou. Confere, vê como é que tá a versão dublada e tudo mais. E cuidado pra você não encontrar nenhuma versão de fã, tá? Certifique-se de que realmente é o trailer que a Netflix anunciou, beleza? E aí, galera, o fato é que eu quero saber a opinião de vocês também. Então, vai lá, dá um pulo, confere, deixa aqui nos comentários a sua opinião. O que você achou, se você concorda comigo, se você pensa diferente. Porque agora é um momento de muita opinião também, né? Acho que é um momento de muita opinião, muito gosto, muito olhar e saber o que é, o que não é. O que achou, o que não achou. E outra, tem aquele lado também nosso automático de repulsa do desconhecido. Então, também, é como se a nossa opinião não tivesse 100% correta ainda do que a gente realmente acha. Porque, pô, não é muito material ainda pra gente conferir como é que ficou. E também, tá muito cedo. Pô, o trailerzinho chegou faz muito pouco tempo. Então, não tem como a gente também ter tempo pra gostar de como ficou. Gostar do trabalho, né? Aprovar, falando realmente isso aí mesmo. Ficou bom, bem feito. E eu tenho quase certeza que vai ficar, tá? Pô, não tem como. BR não erra na dublagem, galera. Pô, a chance da dublagem ficar boa aqui no Brasil. Vocês sabem que é de R$99,99. É muito bom a dublagem do Brasil, né? Poxa, de verdade, eu gosto muito. É muito bem feita. Muitos filmes, séries encaixam muito bem. E eu acredito que Pokémon Horizontes não vai ser diferente não, tá? Eu acho que a hora que a gente puder conferir o material todo, sabe? Vai falar, poxa, os caras não erram mesmo. Mas, enfim, quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo e se inscreve no canal. Vem apoiar o nosso trabalho. A gente tá chegando, galera, 10k, 10 mil inscritos até o final do ano. Vamos nessa. Obrigado demais pelo seu apoio, tá? Obrigado por isso, galera. Vocês que, pô, fortalecem e aumentam essa comunidade cada vez mais, tá? Então, muito obrigado. E isso é tudo, nerd. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esquece de deixar seu feedback. Valeu e até mais. disorders?